Bom dia! Hoje são 9 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Federal de Sergipe, UFS, cargo técnico em segurança do trabalho. O órgão que elaborou as questões foi a fundação, o Instituto AOCP, e essa prova ocorreu em 2014. Veja a questão. Temos aí. Todas as expressões destacadas a seguir funcionam como um artigo definido, exceto dois pontos. E aí, as alternativas. A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa em que o vocábulo destacado lá não seja artigo definido. Não seja artigo definido. Já mostrei aqui, fiz um vídeo sobre artigo definido. Os artigos definidos, né? U, A, U, Z e As. E eu mostrei aqui que várias palavras da língua portuguesa mudam de classe gramatical. Várias mudam de classe gramatical de acordo com o contexto. Eu sempre mostro isso aqui. Uma palavra, por exemplo, é um advérbio. Em outra oração, já não é mais advérbio. É um pronome indefinido, entendeu? A mesma coisa ocorre aqui com o artigo definido. Os artigos definidos. O, A, U, Z e As. Eles podem ser também, por exemplo, numa oração, um pronome demonstrativo. Entendeu? O pronome oblíquo, também. Então, é isso que a questão quer. Nas quatro alternativas aqui, o artigo definido, os. Nas quatro alternativas, ele aparece como artigo definido. Apenas em uma, não é um artigo definido. Entendeu? E é essa alternativa que você vai procurar. Um minuto para você resolver a questão. Depois volto. Apenas em uma, não é um artigo definido. Apenas em uma, não é um artigo definido. But... Apenas em uma, não é um artigo definido. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos aí encontrar a única alternativa em que o vocábulo os, em destaque, não seja um artigo definido. Não seja um artigo definido. Então, vamos lá. Alternativa A. Sendo os humanos do jeito que são. Então, veja aí o vocábulo os, em destaque. Aí, é um artigo definido. Está definindo aí o substantivo humanos. Os humanos. Artigo definido. Está ao lado de um substantivo. Na letra B. Confrontarmos, confrontarmos os desafios da vida. Esse us aí, em destaque também, é um artigo definido. Está ao lado do substantivo desafios. Os desafios. Um artigo definido. Então, até agora, não encontramos a alternativa que a questão quer, em que aparece o us, não como artigo definido. A alternativa C de casa. São os que tiveram que trabalhar. São os que tiveram que trabalhar. Se você olhar direitinho aí, esse vocábulo us, você verá que ele não é um artigo definido. E é essa a alternativa que a questão quer. Esse us aí, não é um artigo definido. Você vê facilmente que ele não está ao lado aí, ele não se refere a um substantivo. Ele não se refere. Você não encontra um substantivo aí, ao qual esse us aí se refere. Entendeu? São os que tiveram que trabalhar. E você pode substituir esse us aí por aqueles. Você diz, são aqueles que tiveram que trabalhar. Então, você pode substituir esse us aí por aqueles. Aqueles é o quê? A classe gramatical de aqueles. Pronome demonstrativo. Entendeu? São os que tiveram que trabalhar. São aqueles que tiveram que trabalhar. Então, você vê aí que esse us, na alternativa C, não se refere a um substantivo. Ele não é aí um artigo definido. Ele é aí um pronome demonstrativo. Viu aí? Então, até agora, a alternativa C é a única correta. Vejamos a alternativa D. Ensinar os menos habilidosos. Ensinar os menos habilidosos. Esse us aí é um artigo definido. Ele está se referindo a habilidosos, que aí é uma palavra substantivada. Os menos habilidosos. Então, esse us aí é artigo definido. Entendeu? Refere-se a um substantivo aí, a uma palavra substantivada. Habilidosos. Us habilidosos. Os menos habilidosos. Os mais habilidosos. Esse us aí é um artigo definido. A alternativa E. São os ídolos de todos. São os ídolos de todos. Esse us aí também é um artigo definido. Refere-se a um substantivo. Ídolos. Os ídolos. É um artigo definido. Então, você vê facilmente que a única alternativa correta aí é a letra C. A alternativa C de casa. São os que tiveram que trabalhar. Esse us aí não é artigo definido. É um pronome demonstrativo. Pode ser substituído por aqueles. São aqueles que tiveram que trabalhar. Mais um vídeo e muito obrigado. E aí Você vai pegar esse...